Mãe gente, muito bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu estou com a equipe aqui, só de gente de cada estado tem uma participação aqui. E eu ganhei esse coco aqui, que veio do Pará, foi meu amigo Celiano, que mandou para mim. É um coco que vocês conhecem. Não é coco não, como é o nome? É coco. É urisco. Urisco. É urisco, né? E dentro tem a castanha do Pará. É, ele vem dentro, vem aquela castanha, que é a castanha do Pará, uma castanha bem gostosa. E eu recebi esses coco, foi que é um primo meu que mandou para mim. É urisco, vou chamar de coco, vou chamar de coco porque eu acho que é um coco. Porque ele vem lá do Pará e todo mundo vai experimentar. Ele está dizendo que vai quebrar. Só que o primo meu disse que não quebra não, nunca testei não. Aí hoje eu tenho uma marreta aqui com uma faixa de... A gente tem quantos quilos? A gente tem que salva a coco. Vai ser o primeiro colocado aqui. Para dar uma marretada. Tu quebra? Quebra, tu quebra. Ele levou, pô. Você pode ver que tem as castinhas dentro. Tem uma machadinha. Tem uma zoadinha dentro, né irmão? Né? E vamos colocar aqui nessa jante. Anda, fica ali porque se escorregar, pode ser que pegue ninho. Vamos ficar longe, vamos saltar longe. Vamos ficar meio longe. Para ver se ele vai conseguir quebrar o coco. Quebra? Pode? Agora, direto da Bahia, direto de Salvador, Adilson, o quebrador de coco. Quebrador de coco do Pará. É o arisco, né? Arisco, é? O urisco. O urisco. O urisco, né? Pode, vá. O urisco. O urisco. Quebrou? Tira uma rata. Quebre. Vai, dê outra. Dê outra. Dê outra. Bota ele no lugar. É para quebrar. Não é para tirar a casca. Saiu fora, já perdeu. E aí? Agora ele conseguiu. Cascou. E aí, gente, o Baiano vai conseguir. O Baiano. O Baiano. O Baiano. Pode ir, pode ir. O Baiano. Lembra que você vai de Salvador. Vou quebrar esse coco. Vai. Agora vamos. E aí? Quebrou. Quebrou. Não baixa de coco. Quebrou. Quebra coco. Quebrou que o meu primo disse. Não quebrava. Eu não marrei. Não marrei. Eu fui na onda dele. Imagina o quebrador de uma apoiada aqui. Eu truto. Eu truto. Baiano é arretado. E eu estou juntando as castanhas, tu é? Eu vou juntando as castanhas. As castanhas aqui, ó. Eu vou pegar outro. Ah, eu vou botar no chão agora. Para ver se ele quebrou no chão. Dá uma pausadinha e vai ouvir. Olha, mas gente. Aqui, não valeu não. Porque eu estava olhando, conversando mais dele. E todo canto não tem um ajante, né? Tem canto que você não arrumou o ajante para botar. Você está no pé de coqueiro lá do urisco. Você não vai encontrar isso aí. Tem que quebrar no chão. Agora eu vou botar no chão aqui, ó. Eu vou deixar ele quebrar aqui. Dá uma marreta. Não vai não. A marreta é para levar de casa, né? Dá uma marreta. Eu? É você de novo. Vamos ver se esse paio não quebra. Já faço aqui. Vai, senhor Alain. Vai saltar longe. A gente aí. Vai saltar, vai saltar o dedo. Juntar aqui é ódio. Vai saltar na canela. Vai, peraí, 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 peraí. Vai lá, Arnaldo. Vai lá. Opa. Mais uma. Já, senhor Alain de primeira. Rapaz. O chefe. Aqui é a baiana, o recado. Aqui é de sol baiana. Meio está caindo baiana. Meio está caindo baiana. Ô, Celiano, meu primo, velho. Isso aí a gente quer bater com a mão agora. Está de pé teca. Está de pé teca. Está de pé teca. Não quer bater com a mão assim. Como você bateu tanto papo no seu pé de coque? Cavalo. Alex Cavalo. Lagatixa. Edielson. Aqui é o fera. Aqui é a Dilso fera. O quebrador de coque. O quebrador de coque está aí. A gente na primeira. Quebrou. E o quebrou de primeira. Eu pensava que não quebrava não. O pessoal falava que não quebrava, que era duro. Aí eu disse, não, vou botar uma marreta e vou ver se ele quebra. Não tem boa, né? Não tem boa não, né? Aí foi lasqueira. Mas você esqueceu que baiana não gosta de coque. Entendi. Mostra aí, Dona. Para fazer o óleo de dedeiro, tecer dos coques. Baiana não gosta de coque. Baiana é fera. Eu amo coco. Mas eu não vou quebrar um coquinho desse. Eu quebro. E é um pessoal que gosta que ele não tem fadiga, né? É. Eu não vou nem entrar nessa disputa depois dessa aí. Depois dessa eu vou ficar caladinho. Eu vou comer os coques. Se eu pelear aqui, deu de conta. Deu de conta. Não peço nem eu, nem meu amigotinho. Agora tem que você quebrar um coque? Não, mas não. Não vai não. Engenho, não tem boas de coque. Cinquenta e cinco ano, terça-feira. Não aguento mais, a idade já está chegando. Cinquenta e cinco ano. Mas quando você vai subir, quando vai lá para tirar o foco lá no risco, né? Você não vai levar a marreta. Você vai se encontrar. E como é que você faz para quebrar? Eu acho que ela cai no chão. É? Lá com a machadinha. Eu peguei lá, eu ando uma machadinha pequenininha. Lá com a machadinha. Aí bate no meio, vai, vai, vai. Vai com o cordão e abre no meio. Tem que levar uma ferramenta. Tem que levar uma machada. Eu vi aqui na... Não tem conselho você quebrar sem ferramenta. Não, não. Aí tem que ter outro instrumento especial. Que não é a marreta. É a marreta. É a machadinha. A marreta disso quebrou. É porque meu primo me disse. Isso agora. Você pode ir com a marreta, com o martelo, com o xabé, com o machado. Não, não. Que não consegue. E aí eu estava tão... Desafiou o baiano. O baiano conseguiu. O baiano. O baiano arretado. O baiano arretado. Quando você quebra, estraga a muda. Agora vai ser quem? Vai ser o baiano. Eu vou quebrar ele aqui. Não é mais. É. O baiano. Quebrou. Vamos ver se o baiano é bom de quebrar pouco. Bora, baiano. Um, dois, três. Só isso aí, gente. Taca coco. Taca coco. Olha o outro aí. Quebra o outro agora. Taca coco. É que nem esse holandista. Assim, ele estragou. Agora bota de lado, Geraldo. Quebra de lado agora. Porque ele já está tão leve. Você não se estraga toda a amêndoa. Agora, Geraldo, esse é assim, de lado. Toda a amêndoa. Esse daqui, não tem condição não. Ô, gente. O que é isso, velho? Esse coco aqui, ó. Liga. Está muito, muito maciço, ó. Vocês veem que aqui tem nem uma fenda. Não, não. Não tem nada, velho. Quebra normal. Rapaz. Quebra normal. Pode dar. Olha lá. Bota lá, seu Orlando. Ajeite aí, seu Orlando. Eu vou aumentar a força. Aumentar a potência. Aumentar a potência. Aumenta a potência, velho. Deixa eu fazer alguma instrução logo. Deixa eu ver. Medição, bate a medição. Melinho não quer a medição. Agora aí. Calcula, velho. Não precisa bater muita força, não. Vai. Nessa, você não adianta. Porque eu falo pra você, não precisa bater força. Vai. Estoura comigo. Vai. Tá bom. Vai lá. Não quebrou, não. Não quebrou, não, velho. O bicho já existiu. O bicho já existiu, seu Orlando. E quebrou ali, ó. Invenção do... É. Olha, o veinho... Baiano, vai agora. Chuvá água hoje, meu amigo Jordano. Desse lado não quebra. Ele é muito forte. Quebra, sim. Pode ir. Não quebra. Baiano, bota pro Baiano. Ele quebrou o coco, porque o coco tava frágil. Agora não. Agora já temos o mesmo coco pra ele quebrar. Quebrou não, Baiano. Quebrou não. Quebrou, seu Orlando. Bota. Ele é aquele que ele quebrou. Olha, meu amigo. Depois da quebrada de coco, deu uma fraqueza na gente. E olha, a gente convide. Todo mundo agora vai comer. A Ana tá ajeitando aqui. Aqui é o pirão da buchada. Eu acho que muita gente não conhece. Buchada não... O que é a buchada? Tem gente que conhece. Eu disse, não. Eu que nem... Tava conversando com o Jordano. O Jordano disse que lá não conhece. Não conhece, Jordano. O que? A buchada de bode não tem essa cultura lá, né? Que lá do Rio Grande do Sul o pessoal não conhece. A buchada é feita do bode. Do bode, do carneiro, da ovelha, da marrã. Então, isso é o produto que eles fazem. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o cheio. Eu vou mostrar aqui. Isso aqui é onde fica o hígado, o sangue, o que o pessoal usa, né? Ele corta aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ele recheia com essa parte. Que faz a buchada, que é o recheio com as tripazinhas, com as vistas, né, Jordano? A gente conhece as vistas aqui do bem lavado, né? Do animal. Isso aqui, ó. Que fica bem saboroso, temperado com alho, com cebola, com tudo. Ele faz o tempero lá bem lavadozinho e fabrica a buchada. Que na nossa região do Nordeste existe. Que nem a Dilso, é da Bahia, disse que não, lá eu conheço a buchada. Já Jordano, lá do Rio Grande do Sul, ele não conhece. Não tem essa tradição. Não tem a tradição que lá, lá do Rio Grande do Sul é mais carne, né? É mais fazer, mais churrasco, né, né, Xolando? A bucha é muito carnívoro, com muito churrasco. Na parte da Paraíba, lá do Rio Grande do Sul. Aí a gente chega junto. Jovem do Sul, lá. Já a gente conhece, né? Já, mas isso aí é. A gente conhece. São Paulo também, né? São Paulo, mas é muito. Como que lá no São Paulo também, né? Essa cultura que o Nordestinho derruba lá. Eu acho que é a metade do Nordestinho. Ali. O Mocotó também eu não conhecia, que a gente comeu hoje. Foi, né? Pronto, o Mocotó, eu tive o Mocotó hoje também. Que eu levia para a rainha também, eu comei o Mocotó. Muito bom. E também não tem essa cultura lá, de fazer esses tipos de comida. Hoje é o Pirão, da Buxada, que a gente chama. Com o recheio, acompanha o arroz branco, né? Que a gente está sentindo aqui para comer. Meu amigo Adilson, como é do Nordeste, aqui da parte do... É Nordeste, chama, né? É Nordeste. É Nordeste. Aí eu trouxe o siri, o siri eu conheço. Que é o siri, o... Boia. Tem o caranguejo, mas tem o café dele para vocês verem. Ele está ali, para não pegar a claridade da lagoa, fica mais ruim. Isso aqui é o siri. Aí você usa para fazer um tipisco, né? Pode ser o escaldado, o Pirão. Pode ser até ele puro mesmo, assim, com... Como é que está passando aqui. É, com o arroz branco aqui. Se delicioso com ela, com o... Com a guardentezinha bem refinada aqui, o seu... O doutor Cidro de São Paulo foi isso. E a gente fazia com o petisco. Ah, fazia. O pessoal, o pessoal, eu... Salvador. Eu usava ele lá, eu estava nele, eu comi. Como eu morei muito tempo em Maceió, na vida da praia lá de... Em Maceió, e na lagoa do Mandau, o pessoal pescava muito eles. E a gente comia ele e fazia o filé do... O filé do siri. Tira o filézinho, tira as carnes. E a gente faz... É... Nosso prato também, que é o prato nordestino aqui. Que é o filé de siri, é... O... É da muqueca, é do siri. A muqueca. Tira o catavo. Como é? Faz a muqueca desiricatada. Esse catavo, não sei não, não sabia não. Tira só a carne dele e faz a muqueca. Mas é o mesmo que eu já... É o filé, né? Que a gente faz. Tudo isso aqui é a prato da gente, do nosso... Nordeste, né? Jordano. Jordano, como eu vi lá do Rio Grande do Sul, já é outro... Olha, eu estou... Eu estou muito feliz, estou na expectativa de conhecer cada vez mais, né? Nosso amigo Adilson, lá da Bahia. Faz... Mas, na verdade, lá no sul é o chimarrão, que eu trouxe essa cuia de presente para o nosso amigo Edson. Ah, mas eu vou tomar. Para deixar aqui na pousada, para o pessoal que vem aqui conhecer um pouco da nossa cultura lá do Rio Grande também, né? É o chimarrão. E lá no Rio Grande, na verdade, muito é churrasco, né? Churrasco... Ah, o pessoal lá come muita carne, muito churrasco de boi mesmo. E chope, cerveja, enfim. O final de semana do gaúcho é mais ou menos isso. É ligado no churrasco, costelão, lá sai muito costelão. Vamos tentar fazer um por aqui, vamos ver se está certo, né? Aqui para o dia 18, que é o dia do meu aniversário, e no dia 28, que é o aniversário dele, ele está pela aqui também. E vamos ver se a gente faz esse cutelão. Vamos ver se a gente consegue achar um costelão bom. Para a gente fazer, para a gente saber o sabor dos gaúchos aqui na nossa região, aqui na nossa pousada, né? A gente só tem que agradecer o pessoal que vem de fora, trazendo um pouquinho das culturas deles lá também, que a gente está aqui e mostra da gente, né? Aí quer aprender e quer também se desgostar. Se deliciar, se deliciar. É, o baiano falou tudo aqui. O baiano fala tudo, né? Se deliciar, mas não é topado. E que iguarias, que iguarias? Vamos degustar aí os pratos, né? Vamos degustar aí os pratos, né? E os pratos regionais, né? É isso. Cada um tem o seu. Os pratos tipos de cada região. Cada região tem um prato diferenciado e a gente quer aprender cada vez mais. E aí só tem que agradecer, apimentar a Deus, que está aí, trazendo o pessoal aqui para a pousada. E cada um vem de uma região, aqui é baiana, aqui é gaúcho, ali é paraibano, que é de João Pessoa. Não, não, não. E quando vocês falam, eu estou comendo. E só comer mesmo. Eu vou deixar de tanta conversa e vou comer um pouquinho da nossa buchada, que é... Vamos, vamos saborear. E um pouquinho do nosso tempero daqui da região, né? Hoje pela manhã a gente comeu aquele mocotó lá na rainha, né? É. Magmíaco, muito bom. Pois é, velho. Para que vocês fiquem com Deus. Um abraço para todos os gaúchos, para todos os baianos, para todos os paraibanos, para todos os paranaestres. De paraesta aqui, que é de Maria do Pará. E foi a brincadeira hoje, foi do quebra-coco do Pará, que eu pensava que era tão duro, mas chegou um baiano aqui com muita força. Era um super baiano com muita força, adotado, e quebrou o baiano. Quebrou o coco. Mas o velho da manhã do rosto também quebrou. Eu também não conhecia, eu também não conhecia como que funcionava o... A quebrada de coco. Não, não conhecia. Mas foi bacana. Foi bacana demais. Mas valeu, fica com Deus e até o próximo dia, esqueçamos aqui juntos. Bahia campeão baiano hoje. Eixe, marido, rapaz. Bahia campeão baiano hoje. O Grêmio foi campeão gaúcho ontem. Que maravilha. Filho aprontou. E o esporte, por isso mesmo? Eu não sei como é que foi, não. Mas só um ano, eu sei que saiu empate com o Nau, mas não olhei hoje. Como é quem ganhou, quem não ganhou hoje. Bahia 2x0. Todo mundo que ganha. Grêmio 3x1 no dia em dia em dia. Colorado se despediu antes. Mas tá tudo certo. Fica com Deus. E o baiano. Um abraço, um abraço. Um abraço. E o Camilo Benacito. Travando tudo, Bahia campeão baiano. Eixe, dá um abraço. Abraço.